A Câmara dos Deputados aprova o projeto que regulamenta a reforma tributária, incluindo uma nova composição para a cesta básica nacional. A lista de itens isentos de impostos foi ampliada de 15 para 22 produtos, gerando debates sobre os impactos econômicos, nutricionais e sociais à medida. Promover uma alimentação saudável para a população é um tema central das políticas públicas para a segurança alimentar e nutricional e também para a atenção primária à saúde. Mas, para isso, alimentos indispensáveis devem ser incluídos o quanto antes na cesta básica, ou melhor, na mesa dos brasileiros. A nova cesta básica nacional criada pela reforma tributária foi regulamentada pelo texto base no projeto de regulamentação aprovado em outubro deste ano. O objetivo é delinear a isenção tributária dos alimentos incluídos nessa nova cesta básica. A nova cesta contém itens como arroz, leite e seus derivados, manteiga, margarina, feijões, raízes, tubérculos, cocos, café, óleos de soja e milho, farinhas, açúcar, massas alimentícias, pão, aveia, carne, peixes e uma seleção de queijos. Além do sal, que também foi mantido na lista após defesa dos parlamentares. Para este nutricionista, a avaliação é positiva dos novos itens. Esses novos itens são muito importantes, são indispensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo. A gente sabe que a antiga cesta básica já continha os alimentos propriamente ditos para um bom consumo, porém agora incluiu o consumo de carnes magras, carne vermelha magra, aves, principalmente carne branca, peixes. Então, esse tipo de carne ajuda a reduzir o colesterol se consumidas em quantidades ideais. Além disso, ele também explica que alguns alimentos podem ser substituídos por itens mais saudáveis e mais baratos. Esses alimentos, eles têm que fazer parte do nosso cardápio, por conta das diversas vitaminas, por conta dos minerais e proteínas também que são comumente conhecidos neles. Então, esse tipo de alimento, ele tem que fazer parte do cardápio. A definição da nova cesta básica faz parte de um conjunto de ações relacionadas à segurança alimentar e combate à fome. Um dos principais pontos foi a inclusão da carne bovina e do frango, alimentos que também são indispensáveis para a segurança alimentar. Falando de proteína, você pode substituir as carnes pelo ovo. Claro que tem todo um critério a ser analisado, mas o ovo é um alimento muito rico em tudo. Principalmente em proteínas e vitaminas também. Então, colocar o ovo, ele é um alimento de origem mais barata, que pode ser consumido sim na dieta para a cesta básica. Mesmo itens que não fazem parte da lista, o nutricionista dá dicas de alimentos que são indispensáveis para a segurança alimentar. Também não podemos deixar de destacar os alimentos in natura, que são as folhas, os vegetais, os legumes. E agora estamos na época de bastante verduras, verduras, frutas. Então, podemos variar de acordo com os alimentos que temos aqui disponíveis. Então, busque os alimentos que estão na safra, como a manga, pode escolher o caju também, que eles estão em grande quantidade e que você pode fazer o consumo. Então, vamos lá. Vamos lá.